Existem várias formas de estar presente. Uma das mais pobres é a presença física. Recentemente li esta frase do meu amigo Padre Léo, que já está no céu, mas continua tão presente na vida das pessoas pelo que falou e continua falando, pelo que rezou e continua rezando. Nós cremos na comunhão dos santos. Jesus naquele dia encontrou um oficial romano que pediu que curasse alguém que estava doente lá na sua casa. Jesus não foi até a casa dele, rezou de maneira distante e a pessoa foi curada. Em seguida Jesus entrou na casa de Pedro, a sogra dele estava enferma, com febre, Jesus a pegou pela mão e ela foi curada. Uma presença física que cura, uma presença orante que cura também. O importante é que quem ama se faz presente.